Olá pessoal, tudo bem? Eu não vim aqui para falar de conteúdo inédito hoje no canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matar, não. Eu vim fazer um chamamento, eu vim fazer um convite a vocês. Leitura é algo fundamental na vida da gente. Acho que a gente com livros, com leitura diária, a gente cresce, adquire conhecimento, ganha experiência, ganha rodagem e sempre é bom ler. E é sempre bom a gente resenhar um livro, falar de um livro, falar de uma obra que é importante na vida da gente. Dá sempre um bom papo. Então, pessoal, quero convidar vocês a conhecer os títulos da galera do autobilismo da Gulliver Editora. É claro que é cabotino, mas é verdade. Sim, tem as obras de minha autoria, como o meu primeiro lançamento, Saudosas Pequenas, que ainda temos nas edições revistas, né? Nas reedições, ainda temos em estoque. E também o meu segundo livro, Quase Heróis. Lembro que, em breve, teremos Le Mans e suas histórias. Será minha terceira obra. Mas também tem os livros do Flavinho, do Flávio Gomes, como o Imola 1994 e as obras do Américo Teixeira Júlio, como esta aqui, sobre a equipe Williams, fora o Monza 1961, claro, tem o Guerra de Dertrabe do Flavinho, tem o Dois Cigarros e tem o relançamento de José Carlos Patti, o campeão mundial sem título, do grande Luiz Carlos Lima, o general de Descalvado. Então, galera, adquiram os títulos da Gulliver Editora através do site gullivereditora.com.br. Deem essa força para a editora do meu querido amigo João Bertamaral e, claro, ajudem a mim, ao Flavinho, ao Américo, ao Luiz Carlos, adquirindo os títulos da turma do automobilismo ligada à Gulliver Editora. Tá certo, pessoal? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!